Fala galera, aí, aí Tô aqui na partinha de braço direito, fazendo missão NUKE Aquela missão, será que o global vem, véi? Ah, meu Deus do céu Você cabeceou a balita Esse cara tá doido querendo ganhar pistol Fazia mech, véi, tu tinha grana pra mech, pô Quer fazer a da smoke? Abre aí Tá aqui na roda os tuos, Jato Cata o sábado Porra Cê viu a tela, véi? Cegaço Ah, mas eu peguei 100 balas, caceta Só ela, só o pistol, tem que vencer o pistol, pai Quatro pistas Boa 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 Não, dói, né Dois, vai pegar arma, vai pegar arma Boa Tá aqui, tá bem? Não vi não, não vi não Boa 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 Tá na mão aí É nóis Vou tentar passar de SG em mira vidro Tá aqui, tá aqui Pronta pra ganhar ponto É, na hora de dar a chapuletada na gente no pistol não tinha lag É Chapuletei 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 Trouxe Dois trouxe Deu bom galera Apesar de não ter ganhado o pistol né Não ganhamos o pistol Mas vamos lá, vamos tentar fazer o resultado aí Eu tô conversando um pouco, tô aqui concentrado na parada É 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 Não, aí foi mentira, véi Aí foi mentira, véi Não, não, não Faz os dois coletes e USP, poxa De longe a Five não faz tanto efeito não, pô É sério Trabalha na distância, vantagem nossa Fortinha Eisenberg Bora Come Boa Nice, bebê Aí sim, encontrou um, hein? Muito fácil, muito fácil Bora, ruxa vidro, não compra utilitário não, só compra uma sub e ruxa vidro Pegue os caras antes de eles pensarem Pegou Pegou Eu também Vem, hahaha Vem, Alec Lança um M4 aí, não Lança um M4 A minha M4 é que você não gosta Rapaz, isso aqui é horrível Paguei Tá vidro Boa, Alec Quase não mata Mesmo esquema hein, papi Bora ver É, galera A gente conseguiu vencer a segunda rodada aí dos pistols Falta ainda mais duas Tentar ganhar os dois pistols aí do próximo Vidro Vidro Peguei um vidro Onde? Aí na base? Sim, sim, aqui na porta Então fica safe O outro tá na vidro Só olha a porta aqui, não deixa passar aqui não Porta grande? Tô olhando a porta grande Boa, Alec Que rapaz com uma calda é essa, velho Como é que não mata, velho? O próximo Unicone Boa, Alec Boa, Alec Boa, Alec Boa, Alec Boa, Alec Boa, Alec Deu bom hein, galera Uh, será que vem esse global aí? Será que não vem? O que será que vai rolar? Subiu xerifas Subiu xerifas Subiu xerifas o neném, rapaz Finalmente, finalmente Aí sim Deu bom, galera Deu bom Tamo juntos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau